Seja bem-vindo! Nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal, seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Meu nome é Hans Miller e pode acreditar que é nome. Hoje eu estou atualmente ali na Congregação do Morro Branco, sou obreiro ali na Congregação do Morro... Se for para você gritar, vocês gritam... Grita forte e alto, vai! Aleluia! E eu quero aqui agradecer demais ao Pastor Ciro, à nossa mãe, Pastor Ozaide, pelo convite de estar aqui. É uma honra, é um prazer muito grande eu poder estar aqui, ser o condutor da Palavra de Deus aqui nessa manhã. É uma honra muito grande, eu quero agradecer a eles pelo privilégio, pela honra, por confiar na minha vida e estar aqui em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você está com a sua Bíblia aí? Deixa eu me organizar aqui. O Carlinhos pregou com um notebook, irmão. O Denis ontem veio com um... Como é que chama aquilo lá? Um tablet. Aí vem eu com um caderninho. Ainda bem que Deus é o mesmo, meu irmão. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Gálatas, Capítulo 1. E versículo 4. Estou suando aqui, mas não liga não. Está tudo bem. Quem abriu diz... Eu amo a Bíblia. Quem não abriu diz... Também. Amém. Nós estamos em uma conferência, então, de resgate, com o propósito de nós resgatarmos as almas, resgatarmos pessoas das trevas, da condenação, do inferno. Amém? Você está comigo? Então, nós estamos aqui nessa conferência, para receber ferramentas, receber palavras, receber unção, poder de Deus, para que a gente possa, então, quando sair daquela porta para fora, começar a resgatar pessoas. Então eu quero dizer para você, que a conferência ainda não começou. Nossa, Hans, mas a gente já está aqui no terceiro dia. A conferência ainda não começou. Sabe quando a conferência vai começar? Na segunda-feira à noite, quando você sair deste lugar. Porque aí vai ser a hora, de você começar a colocar em prática, tudo aquilo que você está recebendo, nesses quatro dias. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Então, eu quero ler com vocês, Gálatas 1, 4. Que diz assim, Apóstolo Paulo está dizendo, Jesus entregou a sua vida. Então repita comigo, Jesus entregou a sua vida. Não, mais forte. Jesus entregou a sua vida. Jesus entregou a sua vida. Por nossos pecados. Agora já pode ir, tá bom? Afim de nos resgatar. Deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Amém? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus. Quem sou eu, ó Deus, diante da Tua Palavra? Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Teu Santo Espírito, aqui ó Pai, me conduzindo, ó Deus, nas palavras. Nós sabemos, ó Deus, que nós não temos plano B. Nós temos a Tua Palavra, e a Tua Palavra é o suficiente. Fala conosco, ó Deus, nesta manhã. Que essa Palavra, ó Deus, possa vir com uma flecha nos nossos corações. Que essa Palavra, ó Deus, possa alcançar o mais profundo da nossa alma e do nosso coração, nesta manhã. Que essa Palavra não alcance apenas a nossa mente, mas que essa Palavra alcance, ó Deus, os nossos corações, gerando transformação, gerando vidas, em o nome de Jesus, ó Pai. Para a Tua Glória, Senhor. Amém. Amém? Então, o apóstolo Paulo está dizendo, que Jesus Cristo entregou a Sua vida por nossos pecados, para nos resgatar de um mundo mau. Por quê? Porque Deus havia planejado. Deus tinha um plano para a humanidade. Qual era o plano de Deus? Resgatar a humanidade. E aí Jesus vem, entra na história, entrega a Sua vida, para nos resgatar. Jesus morre, para que a gente possa viver. Então, o que Jesus fez? Jesus renunciou a Si mesmo. Jesus renunciou a Suas vontades, para que o plano do Pai pudesse ser cumprido aqui na terra. Então, antes de nós sairmos para resgatar, nós precisamos entender que nós fomos resgatados. Porque se nós não tivermos essa mentalidade, esse pensamento de que nós fomos resgatados, nós não vamos resgatar. Nós precisamos entender que Jesus Cristo entregou a Sua vida, morreu por nossos pecados, para que o plano do Pai, de nos resgatar, fosse cumprido. Quem está entendendo? Amém? Então, nós precisamos entender, que antes de nós resgatar, nós precisamos ser, nós fomos resgatados. E nós precisamos ir além disso. Precisamos entender, como nós fomos resgatados. Qual foi a forma, que Deus encontrou, para nos resgatar? Nós estávamos presos no pecado, na condenação, mas Cristo nos resgatou. Nós estávamos presos na condenação, nós estávamos quase com os nossos dois pés no inferno, mas Jesus Cristo, deixou a Sua glória, deixou de ser adorado pelos anjos, serafins, querubins, deixou o Seu trono de glória, deixou a Sua coroa, desceu aqui na terra, vestiu pele humana, para quê? Para morrer no meu lugar e no seu, para que a gente pudesse ter vida, e sermos resgatados. Ah, você pode dar um glória a Deus aí, irmão, pelo amor de Deus, vai. Ele morreu a nossa morte, para que a gente possa viver a vida dEle. O amor de Jesus nos alcançou, mesmo nós sendo inimigos, mesmo nós odiando a Deus, Ele veio e morreu no nosso lugar. Que amor é esse, irmão? Que amor inexplicável, que amor incondicional é esse? Nossa dívida era impagável. Já falei aqui, né? No louvor. Nossa dívida com o pecado era impagável. Nós jamais iríamos conseguir pagar a dívida. Nós não tínhamos créditos suficientes, para pagar a nossa dívida. Mas deixa eu falar aqui para você, Jesus tinha crédito suficiente. Ele veio e pagou a dívida dos nossos pecados, para que a gente pudesse, então, ser resgatado das trevas, resgatado da condenação, resgatado da tristeza, da angústia, da depressão, e a gente pudesse ter uma vida nova. Então, nós, antes de nós sairmos para resgatar, nós fomos resgatados, por Jesus Cristo. E Ele veio para cumprir, um plano, que era do Pai. O que Jesus fez, para que nós pudéssemos ter vida? O que Jesus fez, para que eu e você, pudéssemos ser resgatados? O que Jesus fez? Jesus morreu. Jesus entregou a sua vida, para que eu e você pudéssemos ser resgatados. Jesus morreu na cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida. Sabe o que eu quero dizer aqui nesta manhã? Que Jesus morreu, para que muitos pudessem viver. E a pergunta que eu faço hoje, o que nós, se Jesus, o nosso modelo de vida, Jesus, aquele que nós olhamos para Ele, e nós temos Ele como referência, nós olhamos para Ele, e nós pensamos, eu preciso ser o que Ele foi. eu preciso fazer o que Ele fez. Jesus é o nosso modelo de vida. Todas as respostas da nossa vida, nós encontramos em Jesus. Então, se Jesus, que é o nosso modelo de vida, morreu, para que muitos pudessem viver, a minha pergunta é, o que eu e você precisamos fazer, para que essa geração possa viver? O que nós precisamos fazer, para que toda a limeira possa ser resgatada? a mesma coisa que Jesus fez, nós precisamos morrer. Nós precisamos entregar a nossa vida por completo. Evangelho, querido, é radicalismo. Evangelho, é decisão radical. Não tem como ficar em cima do muro. Não tem como você não saber o que você quer. Jesus vai dizer que, para nós sermos seus discípulos, nós precisamos abrir mão de tudo, e depois então segui-lo. O que é isso? Decisão radical. Nosso relacionamento com Jesus, não é tudo por nada. O nosso relacionamento com Jesus, é tudo por tudo. Porque Deus, deu tudo o que Ele tinha. Ele deu o melhor que Ele tinha no céu, que era o Filho dEle. Então, o mínimo que a gente pode fazer, é devolver isso, e dar o nosso melhor, e dar o nosso tudo para Ele. Então, o nosso relacionamento com Jesus, a nossa entrega com Jesus, não é um relacionamento de tudo por nada. Ele dá tudo, e a gente não dá nada. Ou a gente dá tudo, e Ele não dá nada. O nosso relacionamento com Jesus, é tudo por tudo. E esse estilo de vida, de morte, essa mensagem de morte, de morrer, para que outros possam viver, vem atravessando gerações. Jesus morreu, para que outros pudessem viver. E aí, vem os apóstolos. Ok? E aí, Pedro morre como? Crucificado de cabeça para baixo, em prol do reino de Deus, em prol do projeto do Senhor. Estevão morre, apedrejado, para que o plano de Deus, pudesse ficar de pé. Tiago morre, a fio de espada, para que o plano de Deus, pudesse ficar de pé. João Batista morre, degolado, decapitado, para que o plano de Deus, continuasse de pé. Paulo morre, degolado, para que o plano de Deus, pudesse ficar de pé. Cristãos, eram jogados no coliseu, e eram feitos, como diversão, para a plateia, porque os leões, entravam, e comiam os cristãos vivos. E essa galera morreu, para que o plano de Deus, continuasse de pé. Como não falar dos avivalistas, não é verdade? Como não falar de William Seymour, como não falar de John Wesley, como não falar de Evans Roberts? Se você não sabe, quem são esses nomes, eu vou indicar para você, então, o livro Heróis da Fé. Ok? Pega o livro Heróis da Fé, leia ele, que lá tem, 20 bibliografias, e os grandes avivalistas. Essa galera morreu, para que? Para que o plano de Deus, ficasse de pé, e o Evangelho, chegasse, nesse lugar, nesse momento, para mim, e para você. Eles morreram, para que outros, pudessem viver. Eles morreram, para que o Evangelho, pudesse chegar a mim, a você, e nós também, pudéssemos ter acesso, a esse resgate. Acesso, a esse plano, universal, de Deus, para a humanidade. Só que agora, chegou a nossa vez. Agora, chegou o nosso tempo. Agora, chegou a nossa hora. Do quê? De morrer, para que o outro, os possam viver. O bastão, está na minha mão, querido. O bastão, está na sua mão. Todos aqueles, que já passaram, pelo Evangelho, todos os mártires, já pegaram o bastão, fizeram a sua parte, cumpriram a sua missão, só que agora, o bastão está na minha mão. O bastão, está na sua mão. E o que nós vamos fazer, com esse bastão? vamos viver, para nós mesmos, ou vamos morrer, para que outros, possam viver? Vamos morrer, para que esse Evangelho, possa chegar, na próxima geração. o bastão, o bastão, está na nossa mão. nós precisamos morrer, para que outros, possam viver, sem morte, não há vida. Aquele que não morrer, é incapaz, de gerar vidas. Portanto, para nós, resgatarmos a cidade, portanto, para nós, vivermos, um avivamento, genuíno e verdadeiro, nós precisamos, morrer, para nós mesmos, para que outros, possam viver. Então, a minha pergunta, hoje, para vocês, deixa eu tomar, uma água aqui. a minha pergunta, para você, hoje é, se chegasse, uma proposta, para você agora, e a proposta, fosse o seguinte, toda a cidade, de Limeira, vai ser resgatada, quem gostaria, de que isso acontecesse, na nosso tempo, caramba, na nossa geração, enquanto eu estou vivo, eu ve, toda a Limeira, rendida aos pés do Senhor, querido, pelo amor de Deus, quem quer ver isso, quem quer viver, esse negócio aí, vai? É muito gostoso, ouvir, e ler, as bibliografias, dos avivalistas, mas melhor, do que ler, do que ouvir, é viver um negócio desse, quem quer, viver um negócio, desse jeito? Então, para nós vivermos, a proposta é o seguinte, para que toda a Limeira, pudesse se render, aos pés de Jesus, você vai ter que ser, queimado, em praça pública, para que toda a Limeira, pudesse se render, aos pés de Jesus, a proposta é, nós vamos arrancar a sua cabeça, você vai precisar morrer, para que toda a Limeira, possa viver, a minha pergunta, não precisa responder para mim não, está bom? Mas pergunte para você mesmo, sendo sincero, que não tem como mentir, para nós mesmos, a minha pergunta é, você aceitaria a proposta, sim ou não? Ou seja, quando nós falamos, e resgatar pessoas, quando nós falamos, de viver um avivamento, nós gritamos, nós celebramos, e dizemos, uau, é isso, vamos, é, mas quando chega, a hora de pagar o preço, a hora que chega a fatura, a gente não quer pagar, salvação é de graça, mas para viver um avivamento, para resgatar pessoas, tem um preço, e o preço é, a sua vida, o preço é, você morrer, se dependesse, se dependesse de nós, será que Limeira, seria resgatada? Se dependesse de nós morrermos, para que vidas pudessem ser geradas, no reino de Deus, e o plano de Deus, continuasse de pé, será que, iria rolar? será que ia dar certo? Mas deixa eu falar alguma coisa para você, uma notícia boa, a morte que eu estou falando, não é essa, como eu falei aqui agora não, de ser queimado vivo, ou você perder a cabeça, não, não é dessa morte que eu estou falando, apesar de todos os mártires, ter morridos, exatamente assim, para que a gente pudesse ter vida, mas a morte que eu quero falar aqui, nessa manhã, para que a gente pudesse, ter vida, gerar vidas, resgatar pessoas, é a morte do seu eu, é a morte das suas vontades, é a morte dos seus desejos, é a morte dessa sua vaidade, dessa sua soberba, desse seu egoísmo, nós, a morte, que eu estou falando, que nós precisamos ter, é a morte do nosso eu, é nós morrermos, para nós mesmos, para que outros, possam viver, nós precisamos parar, com esse evangelho barato, de que, nós, viemos para a igreja, para buscar a Jesus, para o nosso benefício, para satisfazer, a nossa vontade, para satisfazer, o nosso eu, para Deus fazer, aquilo que eu quero, que Ele faça, evangelho querido, entende, entenda, evangelho é um chamado, para a morte, quando Jesus chama você, Jesus está chamando você, para morrer, para você mesmo, para morrer, para o seu eu, para a sua vontade, para a sua carnalidade, para os seus desejos, é dessa morte, que eu estou falando, a morte do nosso eu, deixa eu falar para você, Deus quer matar você hoje, pesado não é? Deus, quer matar você, nessa conferência, Deus quer matar esse eu seu, que está no centro do teu coração, Deus quer matar esse eu, que está no trono do seu coração, Deus quer matar os seus desejos, as suas vontades, os seus prazeres, o seu querer, Deus quer matar você hoje, para que o plano dele, para a humanidade, de salvação, de resgate, possa continuar, de pé, e sabe quem sofreu essa morte, do eu, do egocentrismo, Moisés, Moisés sofreu essa morte, porque, êxodo capítulo 3, não precisa colocar não, está bom, êxodo capítulo 3, do versículo 7 a 10, ali está, uma história muito conhecida, de todos nós, que é o quê? a sarsa pegando fogo, amém? todos conhecem? Moisés está, cuidando das ovelhas, do seu sogro, e aí de repente, ele vê uma sarsa, pegando fogo, e ele acha estranho, porque a sarsa, pegava fogo, mas não se consumia, então ele achou estranho, aquilo lá, e ele falou, deixa eu chegar mais perto, para ver o que é, que está acontecendo, aí quando ele chega perto, a sarsa já queimando, sai de dentro da sarsa, ecoa, uma voz, de dentro da sarsa, era Deus falando para Moisés, era Deus expondo para Moisés, o plano dele, para resgatar, para libertar, o povo de Israel, na escravidão do Egito, o que Deus está falando aqui com Moisés? Deus está falando, Moisés, olha eu tenho um plano, de resgatar, todo o povo de Israel, da escravidão no Egito, e quem vai lá, para me ajudar é você, e aí Moisés fala, eu? mas eu não sei falar, mas eu, quando eu chegar lá, vou falar que quem me enviou, deixa eu falar algo para você, enquanto Moisés, estava focado nele, enquanto Moisés, estava focado no eu dele, ele não aceitava, o convite de Jesus, de Deus, ele não queria aceitar o chamado, mas a partir do momento, que ele tira os olhos dele, que ele tira o foco dele, e começa a olhar, o plano que Deus tinha, para o povo de Israel, ele aceita, o convite, ele aceita o chamado, Deus está chamando Moisés, para a morte, o que Deus está falando é, Moisés, esquece da sua própria vida, esquece das suas vontades, esquece do seu eu, porque agora, você vai viver, para cumprir o propósito meu, para o povo de Israel, e porquê que isso aconteceu? Porque Moisés nasceu para isso, Moisés nasceu, exatamente para isso, para morrer para o seu eu, morrer para a sua vida, morrer para os seus desejos, para que todo um povo, pudesse ser liberto da escravidão, uma pessoa morreu, uma pessoa matou o seu eu, uma pessoa morreu para si mesmo, e toda uma nação foi resgatada, e toda uma nação foi liberta, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ah meu irmão, Sabe quem também fez isso? Jesus, no Getsemane, Jesus está, prestes a morrer, prestes a ser entregues, aos soldados romanos, e Ele está orando no Getsemane, com tremenda angústia, e Ele começa a suar sangue, e a oração de Jesus é, Jesus, a oração de Jesus para o Pai é, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, sabe o que Jesus está, falando para Deus? Pai, eu sei que, eu teria que morrer, mas, será que não dá para fazer a minha vontade agora? Eu não quero passar por isso, silêncio no céu, Jesus, deixou a sua vontade de lado, deixou o seu eu de lado, Jesus entregou a sua vida, para que toda uma humanidade pudesse ser resgatada, Jesus não quis viver a sua vida, não quis viver a sua vontade, Jesus quis morrer, Jesus se entregou, para que o plano de Deus pudesse ficar de pé, pudesse ser cumprido, e também foi assim com os avivalistas, como não falar de William Seymour, um negro, filho de escravos, caolho, as circunstâncias não eram favoráveis, as pessoas olhavam para ele, discriminavam ele, mas esse homem, entregou a sua vida para a oração, esse homem entregou a sua vida, para o reino de Deus, ele começou a queimar a sua vida, começou a gastar a sua vida em oração, e sabe o que aconteceu? aconteceu o avivamento da Rua Azusa, que tanto nós falamos, como não citar Evans Roberts, um homem que durante 14 anos, orava 7, 8 horas por dia, clamando e buscando por um avivamento, no país de Gales, você consegue entender isso? 14 anos, gastando a sua vida, queimando a sua vida, entregando a sua vida, matando o seu eu, para que todo um país, pudesse viver um avivamento, não sei se você conhece o avivamento do país de Gales, mas por durante alguns meses, aproximadamente 6 meses, mais de 100 mil pessoas, foram ganhas para Jesus, porque um homem, decidiu morrer para si, decidiu morrer para o seu eu, decidiu morrer para a sua vontade, e gastar a sua vida, em oração, clamando por um avivamento, quem aqui está com desejo de orar, para que um avivamento aconteça? como vamos falar de John Wesley, um homem que já nasceu, com um propósito de Deus, na vida dele, quando chegou a hora da faculdade, quem faz faculdade aqui, levante a mão, quando o John Wesley, chegou na faculdade, ele começou, ele, o George Whitefield, e o irmão dele, Carlos Wesley, eles, os três, começaram, a fazer como uma célula, dentro da faculdade, e começaram a orar, por um avivamento, eles começaram a gastar a sua vida, a queimar as suas vidas, em oração, na palavra, com jejum, para que toda uma geração, pudesse viver, para que toda uma geração, pudesse ser resgatada, diz a história, que John Wesley, ele estudava, uma matéria por dia, um dia era hebraico, outro dia era grego, outro dia era filosofia, sabe para quê? para que ele pudesse, pregar o Evangelho, com o mais eficaz, e hoje, nós estamos aqui, 2022, e nem sequer a Bíblia, a gente quer ler, para resgatar as pessoas, que derá estudar hebraico, grego, filosofia, como não falar, de George, George Miller, um avivalista, que gastou a sua vida, queimou a sua vida, entregou a sua vida, em prol das crianças, diz a história, que George Miller, ele construiu, e ele, é, fundou, um orfanato, com mais de duas mil, crianças, que moravam na rua, vocês conseguem entender isso? um homem, decide morrer para o seu eu, decide morrer para as suas vontades, começa a gastar a sua vida, queimar a sua vida, entrega a sua vida, para que crianças possam viver, George Miller, era conhecido como, um homem de fé, diz a história que, por muitas vezes, por muitos dias, no orfanato, não tinha comida, para que essas duas mil, comessem, e aí sabe o que ele fazia? ele reunia as crianças, e começava a orar, agradecendo a Deus, pela comida, mas que comida? nem comida tinha, diz a história, que quando ele começou, a orar com as crianças, chegou na frente do orfanato, dois caminhões, de alimento, a pergunta que eu faço é, quem é que está disposto, a morrer para si mesmo, para que outros possam viver? quem é que está disposto, a entregar a sua vida, a queimar a sua vida, em prol de um projeto de Deus, para resgatar pessoas? todas as pessoas, nesta manhã, nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos tomar uma decisão, se nós, vamos ser multidão, ou se nós vamos ser discípulos, porque entende uma coisa, evangelho não é sentimento, ai, estou sentindo um negócio gostoso aqui, não, isso não é evangelho, por muitas vezes, nós vamos evangelizar na rua, nós encontramos com moradores de rua, nós encontramos com as prostitutas, ok, para quem não sabe, vamos abrir um parênteses aqui, eu e a minha esposa, a Érima que está ali, a mulher mais linda do planeta terra, hoje tem, então, vamos lá, só que eu sou casado, hashtag fica a dica, eu e a minha esposa, nós fundamos uma associação, uma ONG, chamada JACRE, Juventude Amando Cristo, e nessa associação, nessa ONG, o que é o JACRE? é uma associação, é uma ONG, que consiste, em projetos sociais, então nós temos, dentro da ONG, projetos, aulas de balé, aulas de judô, nós temos o projeto, resgate da vida, que é, trabalho com moradores de rua, nós saímos para as madrugadas, para falar de Jesus, nós já fomos muitas vezes, na Capidão Bernardes, na zona, para nós falarmos de Jesus, para aquelas mulheres, ou para aqueles homens, nós temos o projeto, pão do céu, que consiste, em entrega de cestas básicas, mas tudo isso, é para quê? Para nós, com um só propósito, nós resgastarmos, o perdido, foi a forma, que Deus colocou, no nosso coração, para ganhar vidas, foi a forma, que Jesus, colocou no nosso coração, para que a gente, morra, para que outros, possam viver, posso contar uma experiência, que a gente viveu, dentro do Jacre, posso ou não? Eu nem sei, se eu tenho tempo, tem uns loucos aqui, que faz parte da associação, da ONG, que nos ajuda, e a gente, a gente ia muito, falar de Jesus, para as prostitutas, nas madrugadas, e a gente acabou, pegando amizade com elas, e aí aconteceu, que de uma dessas pessoas, um, dessas mulheres, desse homem, que fazia, programas lá, acabou sofrendo, um, um acidente de moto, acabou indo para a UTI, e aí sabe o que aconteceu? Ligou para nós, olha, o Lucas está, na UTI, só que eles não falavam Lucas, o nome da pessoa era Lucas, mas eles falavam que era a Luana, ok? Olha, a Luana está, não vou falar Lucas, olha o Lucas está na UTI, será que você pode ir lá, orar por ele? Eu olhei assim, olhei para os meninos, não tem como voltar para trás, a gente já entrou nesse negócio, e a gente falou, então bem, a gente vai sim, com certeza, e eu lembro que naquela época, eu fazia o curso de missões, que se você não fez ainda o curso de missões, pelo amor de Deus, faça o curso de missões, ok? Aqui da nossa igreja, quadrangular, coordenado pelo Eder, e eu saí do curso de missões, e a gente foi para a frente da Santa Casa, para orar pelo Lucas, que estava na UTI, só que eu não sabia, da proporção que aquele negócio estava tomando, de repente galera, começou a chegar um monte de homossexual, um monte, pode orar agora, não, não, espera aí, tem alguns ainda em Rio Claro, está vindo de lá, e agora, passava meia hora, e agora, espera aí, tem gente vindo de Piracicaba, quando a gente percebeu, irmãos, tinha uma galera na frente da Santa Casa, tudo homossexual, olhando para nós e dizendo, olha, ore, para que o nosso amigo possa, sobreviver, e a única coisa que eu pensava comigo, é o que eu vou falar para esse povo, e aí imagina a cena, uma roda de pessoas, assim na frente da Santa Casa, e a gente orando, intercedendo, por aquele rapaz, que estava na UTI, e a gente orou fervorosamente, e a gente falou de Jesus, para aquelas pessoas, e a gente disse, uau, é, Deus vai fazer, vai acontecer, a pessoa vai ser curada, dois dias depois, veio a notícia, o Lucas morreu, e aí o nosso pensamento é, essa galera vai vir para cima de nós, essa galera vai questionar o Deus, que a gente serve, vai dizer que o nosso Deus, não é um Deus de milagres, foi exatamente o contrário, eles nos chamaram, para ir lá, fazer o velório do Lucas, e aí, na verdade, a gente estava lá no velório, e aí chegou a pessoa, que comandava, todo, a parte lá, da zona, e, a pessoa, o cara chegou e falou assim, será que vocês podem fazer uma oração? Aqui, será que vocês podem fazer o velório aqui, do Lucas? Aí eu olhei, o Patrick estava do lado, o Patrick está aqui, cadê o Patrick? Está por aí? Não está aqui? Ok, o Patrick, que é líder de jovens, você está do meu lado, quem está do meu outro lado, eu não sei, não sei se era o Matheus, se era o Schumacher, e eu olhei agora, acho que era o Matheus, está bom, a gente faz, olhei para o Patrick, Patrick, corre atrás de um violão agora, para a gente poder tocar um louvor aqui, irmãos, eu nunca tinha feito um velório na minha vida, até hoje eu fiz dois só, então, você imagina, o primeiro velório, era de um homossexual, com toda essa circunstância por trás, e aí, sabe o que é mais legal? É que começou a chegar muita gente, muito homossexual naquele velório, muito, muito, e aí chega o Patrick com o violão, desafinado e faltando uma corda, eu olhei para o Patrick, o que é isso? Ah, foi a única coisa que eu achei, falei, nossa cara, se você me quebra, sabe o que aconteceu? Nós tocamos mesmo assim, e a música foi, Santo Espírito, tudo a ver com o velório, para você ver como a gente sabe fazer no velório, se alguém morrer da tua família, quiser me chamar, mas sabe o que é mais lindo e mais louco? que a gente cantou esse hino, a gente trouxe uma palavra de evangelismo, e quando a gente fez o apelo, quem queria se reconciliar com Jesus, ou quem queria aceitar Jesus, dentro de um velório, muitas mãos homossexuais levantaram, para aceitar Jesus, e começar uma nova vida, será que você pode aplaudir bem forte, o nome do Senhor? Vai! Oh, aleluia! Então nós temos uma associação, ok? Fecha parênteses, essa manhã é noite de decisão, e evangelho não é sentimento, evangelho é decisão, não é tipo, ah, eu estou esperando, eu sentir que eu tenho que morrer, para que outros possam viver, ah, eu tenho que sentir Deus me chamar, para que eu possa fazer a obra, evangelho querido, não é sentimento, evangelho é decisão, eu decido morrer, para que outros possam viver, eu tomo a decisão, nessa manhã, e nessa manhã, é noite, essa manhã, esse dia, ok, obrigado, é dia de decisão, se nós queremos ser multidão, ou discípulo, porque a multidão, queria algo de Jesus, a multidão ia atrás de Jesus, porque queriam a bênção, porque queriam um milagre, a multidão ia atrás de Jesus, Jesus por interesse, a multidão ia atrás de Jesus, porque queria algo de Jesus, mas o discípulo não, o discípulo vai atrás de Jesus, porque ele quer ser, como Jesus, ele quer ser como o mestre, ele quer fazer aquilo que Jesus fez, todo mundo aqui, querido ter uma afeição por Jesus, todo mundo aqui, tem uma admiração por Jesus, mas a pergunta é, quem quer ser como Jesus? e quando nós falamos, eu quero ser igual a Jesus, é fazer o que ele fez, e o que ele fez, para que toda a humanidade fosse resgatada, ele morreu, então se nós estamos aqui nessa manhã, tomando a decisão de ser discípulo, nós estamos gritando, eu decido morrer, para que outros possam viver, a pergunta é, hoje nós somos, multidão ou discípulo? nós estamos atrás de Jesus, apenas porque nós queremos um milagre, uma bênção, apenas para satisfazer o nosso ego, as nossas vontades, ou nós estamos atrás de Jesus, porque nós queremos que o plano dele, para salvar a humanidade, continue de pé, muitos de nós, não morremos, porque, para nós, não morremos para nós mesmos, porque, achamos que morrer, é algo ruim, é uma maldição, sabe porquê muitos de nós, não morremos? sabe porquê muitos de nós, não renunciamos a nossa própria vida? porque nós temos na nossa mente, que morrer para que outros possam viver, morrer para o reino de Deus, é algo ruim, deixa eu falar algo para você, morrer para o plano de Deus, continuar de pé, morrer para que outros possam viver, é algo bom, é algo nobre, é algo valoroso, é uma bênção, você sabe o que é ser abençoado querido? você sabe o que é ser abençoado? ser abençoado, quem concorda que Jesus foi um homem abençoado, amém? quem concorda que Deus é, Deus é abençoado, Deus é abençoado, irmãos, Deus é a fonte de toda a bênção, e quem é Jesus? Jesus é Deus encarnado, então Jesus, é a bênção encarnada, e enquanto Jesus estava pendurado na cruz, os que passavam embaixo, zombavam dele, tiravam sarro dele, os que passavam pela cruz, diziam, olha só que fracassado, olha que dó, nossa, esse homem foi um fracassado, sabe porquê eles pensavam, que Jesus era um fracassado, porque eles não entendiam, que o que fazia de Jesus um homem abençoado, era exatamente ele estar pendurado na cruz, morrendo para que outros pudessem viver, ser abençoado querido, é nós morrermos, para que outros possam viver, ser abençoado, é perder a vida, para que outros vivam, o que fez de Jesus um abençoado, foi, entregar a sua vida, e não proteger a sua vida, Mateus capítulo 16, Jesus, começa a falar para os discípulos, olha, eu vou precisar ir para Jerusalém, ok, eu vou precisar ir para Jerusalém, eu vou sofrer, e eu vou morrer, mas ao terceiro dia, eu vou ressuscitar, e sabe o que acontece? Pedro se levanta, e diz, Jesus, para com isso, que papo é esse de morte? que papo negativo é esse de morrer? não, não, o Senhor não vai morrer não, e sabe o que Jesus fala para Pedro? Arreda-te, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas você pensa nas coisas dos homens, para nós percebermos que, a mensagem da morte, a mensagem de morrer para que outros possam viver, já era um escândalo, até mesmo na época de Jesus, o que Pedro não entendia, é o que, o que Jesus estava fazendo, não era proteger a sua vida, não era viver para si mesmo, mas era entregar a vida, para que outros pudessem viver, aquele, que ganhar a sua vida aqui, vai perder, mas aquele que perder a sua vida aqui, aquele que entregar a sua vida aqui, vai ganhar, aquele que perder a vida aqui, achou, porque o reino de Deus, é de ponta cabeça, e a impressão que dá, é de, que eu estou falando aqui de morte, que nós precisamos viver, morrer e tal, e a impressão que dá queridos, é que, eu estou falando de algo ruim, não é verdade? eu estou falando de uma vida de sofrimento, mas não, eu estou falando de uma vida de alegria, eu estou falando de uma vida de felicidade, eu estou falando de uma vida plena em Deus, porque nós precisamos entender, que morrer é algo nobre, é algo bom, é algo valoroso, o que está matando a gente, é o nosso egoísmo, o que está matando nós, é vivermos para nós mesmos, nós precisamos entender, que nascemos para entregar a nossa vida, o nosso chamado querido, é entregar a vida, e não proteger ela, a nossa vocação, é entregar a nossa vida, para que outros possam viver, é queimar a nossa vida, na oração, no jejum, na palavra, para que Deus possa, vir e resgatar, toda a nossa cidade, quem está comigo aqui? Romanos capítulo 9, eu quero encerrar, que eu sei que o pessoal está aqui atrás, é possível colocar aqui no telão, Romanos 9, está lá, diga-lhes, isso aqui é Paulo, falando, em relação a Israel, ok, e o que nós precisamos entender, é que a Bíblia, não tem nenhuma palavra, para nós, quando eu falo para nós, para o Hans, ok, que possa nos beneficiar, todas as vezes, que Deus fala na palavra, Ele vai citar, nação, Ele vai citar Israel, Ele vai citar igreja, ok, porquê? porque nós não somos o centro, o centro, é o plano universal de Deus, para a sua igreja, eu e você, nós não somos o centro, nós precisamos matar o nosso eu, e sair do centro, para que o plano universal de Deus, possa se cumprir, e o apóstolo Paulo, está falando de Israel, ele diz, digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha, e minha consciência, e o Espírito Santo, a confirmam, meu coração, está cheio de amarga tristeza, e angústia sem fim, por meu povo, meus irmãos, judeus, eu estaria disposto, a ser amaldiçoado, para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los, ah, meu irmão, sabe o que está acontecendo aqui? Paulo está dizendo, eu estou disposto a ir para o inferno, para que o plano de Deus, possa se cumprir sobre Israel, de salvação, o que Paulo está dizendo, é que por ele mesmo, ele ia para o inferno, para que o plano de Deus, se cumprisse, e é interessante, porque Moisés também faz, esse tipo de intercessão, não é verdade? Moisés também ora, desse jeito, êxodo capítulo 32, todos nós conhecemos a história, o povo de Israel, peca, o pecado da idolatria, e aí Deus fala, olha, eu vou matar esse povo, e vou começar, uma nova geração, através de Moisés, e Moisés ora a Deus, e a oração de Moisés é, Senhor, se você matar esse povo, risca o meu nome, do livro da vida, Paulo e Moisés, tinham o mesmo sentimento, no coração, qual era o sentimento? Eu não sou o centro, o centro, é o plano de Deus, eles estavam dispostos, a ir para o inferno, para que o plano de Deus, se cumprisse, de salvação, de libertação, Paulo e Moisés, oraram assim, mas eles não viveram isso, o único que foi, amaldiçoado, para que o plano, do Pai, pudesse cumprir, foi, Jesus Cristo, Jesus, entregou a sua vida, para os nossos pecados, para nos resgatar, para que o plano do Pai, pudesse continuar de pé, e agora, esse Jesus, que foi, amaldiçoado, ele deixa uma palavra, para mim, para você, e a palavra dele é, quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me, Jesus está dizendo, quem quiser, me seguir, quem quiser, ser meu discípulo, quem quiser, fazer aquilo que eu fiz, e ser o que eu fui, vai precisar, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, e negar a si mesmo, sabe o que é, negar a si mesmo, você entender, que você não é o centro, você precisa sair do foco, e focar em Deus, e focar no plano de Deus, em salvação, e focar nas pessoas, e focar no próximo, negar a si mesmo, querido, é uma atitude de humildade, e humildade, não é pensar menos de si, humildade, é pensar menos em si, negue a si mesmo, para de ficar pensando, só em você, nas suas vontades, e comece, a orar, pelo próximo, e comece, a cuidar do próximo, e comece, a olhar para o povo, e comece, a olhar para a cidade de Limeira, e gastar a sua vida, fica de pé no seu lugar, Jesus não nos chamou, para pregar, Jesus nos chamou, para queimar, Jesus não está, habitando aqui nessa conferência, chamando você para pregar, o chamado de Jesus, nessa conferência para você, é para queimar, o chamado de Jesus, para nós hoje, é se nós queremos queimar a nossa vida, gastar a nossa vida, entregar a nossa vida, para que outros possam viver, Deus está procurando um coração só, um só irmãos, Deus está procurando um só, Abraão era um só, Moisés era um só, Davi era um só, Isaías era um só, Ezequiel era um só, Pedro era um só, Paulo era um só, John Wesley, John Wesley era um só, Deus está procurando um só, aqui nessa manhã, que queira tomar a decisão de queimar, de gastar a sua vida, de morrer para si mesmo, para que outros possam morrer, viver, se Jesus encontrar hoje, aqui nessa manhã, um só, que esteja disposto a morrer, eu acho que vai ter, resgate em massa nessa cidade, enquanto eu orava, enquanto eu orava ontem, anteontem, sabe qual foi a palavra, que Deus colocou no meu coração? A palavra foi, que essa conferência aqui, é uma sarça, pegando fogo, tudo isso que está acontecendo aqui, é uma sarça que está pegando fogo, você pode imaginar isso? É a sarça que Moisés viu, e o que saiu de dentro da sarça? Uma voz, a voz de Deus que ecoava, chamando Moisés para a morte, para que o plano dele pudesse se cumprir, nessa manhã, nesta sarça queimando aqui, a voz de Deus está ecoando sobre o teu coração, te chamando para morrer, te chamando para queimar, te chamando para entregar a sua vida, e viver uma vida nobre, e viver uma vida de alegria, e viver uma vida plena em Deus, que é morrer para si, para que outros possam viver, você pode levantar as suas mãos, oh, aleluia, será que Jesus encontra essas pessoas, aqui nessa manhã querido? oh, será que Jesus encontra essa pessoa? será que Jesus encontra essa pessoa? oh Deus, em nome de Jesus, queima nossa vida hoje Senhor, hein querido, evangelho é um chamado para a morte, quem é que está disposto a morrer a sua, morrer para si mesmo, para que outros possam viver? eu quero convidar você, a nós cantarmos essa música, e se possível, começa no começo, nós vamos cantar essa música, e nós vamos encerrar, que você possa fazer dessa canção, a sua oração aqui hoje para o Senhor, vamos lá, agora entrega tudo de si querido, Randy Clark orava o seguinte, sabe qual era a oração do Randy Clark? Senhor, faça de mim, uma moeda no teu bolso, e me gaste como o Senhor quiser, se Deus encontrar corações aqui, nessa manhã hoje, corações, que estejam dispostos a, se entregar como uma moeda para Deus, gastar como Ele quiser, ah irmão, eu acredito que vidas serão resgatadas, em massa nesse lugar, eu acredito que esse lugar, vai ficar abarrotado de gente, eu acredito que, vai fazer fila lá fora, para entregar, entrar nesse lugar, de tanta gente que vai se achegar, vamos lá, oh aleluia, oh Espírito Santo, espero que essa mensagem, tenha falado ao seu coração, tenho duas sugestões, para você assistir, acompanhe aqui as nossas mensagens, e aproveite, e clique para se inscrever, Deus abençoe você, grandemente, em nome de Jesus, e vamos lá, tchau, 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 Obrigado.